E os outros tesouros padrão, e esse aqui é lendário, nosso Stix, nós temos o tesouro especial de água, que é defesa contra feitiço, tesouro da aldeia de Arcadia, aumento e redução de dano de pvp, e a Jade Zenith, redução de dano de pvp, sucesso de debilitação. Nosso Calion, resistência derrubada, sucesso de debilitação, espada carmesim, aumento de dano de ataque de habilidade, o tesouro de Arcadia, desmagamento, vendavalma, aumento e redução de dano de ataque crítico, resistência de debilitação, evasão, e o leque de redução de todo dano. Rei Douro, tesouro de Arcadia, e o resto padrãozinho. Nossos status com deck de dano, é esse aqui, certo? Nossos status com deck de dano, o nosso deck de evasão de crítico e evasão normal, ficamos assim. Nosso set aqui, ó, fizemos o brinco T4, tem que mudar o encantamento, que ainda não consegui. Calma, vamos ver aqui, ó. Skills, Fult, Air 9 e 3 skills no 10. Pedaço Místico, temos um épico de evasão. Postura do sapo no 6, manual dos novinho no 12, construção 15 com evasão e ataque de feitiço barra físico topado. Relíquia, temos duas aqui no 3 e o resto no 2. E codex, 955 codex. 9 in no 12, sapo no 6, 10%. O resto padrãozinho. Eu não sei ainda se eu coloco o sapo no 7 ou 9 in no 13. Ainda estou decidindo o que é que eu vou fazer. Por isso que eu estou com esses óleos acumulados aqui, porque eu ainda não decidi. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br